Eu ia perguntar sobre as pessoas transonestas, posso? Hã? Lá vem os transonestos. Vai lá. Os que se fazem de honestos e não são. É tão lindo esse homem. Acho que quem fez o negócio corretamente foi a Tami. Pois é. Porque a Tami fez o negócio. Também acredito. Porque você vê os caras pintando. Às vezes tem lá, chega lá o cara, o cara pinta, passa um batonzinho e faz uma pinta e não sei o que. Ah, a Tami fez o negócio certíssimo. De verdade. De verdade. Parabéns, Tami. Um beijo pra você. Não, é verdade. Você entendeu? Você entendeu? É um puta cara. Então, ali não tem migué. Sim. Não é fake. Você não vê migué na Tami. Entendeu? Esse é que é o negócio. Porque tem cara que vai lá, passa um batonzinho. Isso. Dá um miguezão. Aí não fica nem John Wayne e nem Jacka Tatu. É, que nem eu chego lá. É, você vai de acordo com a Marola. Vai de acordo com a Marola. O que eu tô falando é com a Branca de Neve, com a Mula Sem Cabeça, você nunca sabe o que é. É, quer dar um, sei lá o que que quer. Sambarilove. É, um puta sambarilove. É, pra pegar o patrocinador. Sambarilove. É. Pra pegar o patrocinador. Mas, segundo o Lula no Flow, é um absurdo isso, né? O homem virar mulher. Sim, você viu? Ah, o Lula. É mentira. É mentira. Isso eu ouvi você falando. Abro aspas, fecho aspas. Deu problema com o LGBT que ia... É, que ia mais. Não, eles aceitam. Não, não, não foi não. Não, deu uma... A associação das trans, enfim, caíram matando em cima. É, mas eles falam, nós vamos ter que aturar essa fala. Mas isso simplesmente foi, a gente sabe que é a estratégia de campanha pra pegar um viés aí, um nicho conservador que ele quer, entendeu? Um centro indeciso. Então por quê? Porque sempre foi lá, sempre apoiou, sempre... Não, porque temos que fazer, a sexualidade é livre, enfim, temos aí Marta Suplicy e toda... É, mas nos governos dele ele não fez nada de sexualidade. Pois é, nunca, nunca. Aí ele acha, agora, praticamente uma semana antes, aí ele vem falar que, ah, porque talvez seja, não sou a favor ou não curto muito essa questão do homem se tornar mulher, né? É porque ele quis pegar essa faixa conservadora, foi só isso. É, o último político que na esfera federal fez alguma coisa pelo público foi o Zé Serra. E quando ele sai o candidato a presidente, cagaram na cabeça. Qual audiência que vocês estão ganhando da Globo News, bicho? Globo News, ó. Um abraço. Um beijo, Globo News. Um beijo, Pepeca pra vocês. Nós estamos ganhando da Globo News. Vocês estão ganhando da Globo News. Eu perco todo dia. É mentira. Vocês chegaram e eu empavoro. Eu perco todo dia da... Puta, ela é maravilhosa também. Nossa amiga, pô, Sadi. Sadizinho. Beijo, Sadi. Sadi, um beijo. Assiste o programa. Eu gosto da Sadi. E a Sadi é linda. Ela vai apresentar assistindo o nosso. Ela vai pumentar o pânico. Ela assiste à noite. Ela está no ar agora. Escondida. Ela fica assistindo na... Quietinha, assim. Pra ver os melhores momentos. Ela fica no... No banheiro. É, quietinha. Um beijo, Sadi. Eu sei que você ama a gente. Nós também amamos a Globo News. Certo? Certo. É isso? O Sami adora a Miriam Leitoca. Mas foi ótimo. Mas foi ótimo. Mas tá subindo. E era até a pergunta. Tá papinho de conversa mole. Cadê o Barburo? Olha lá o Barburo lá. Barburo tá impossível. Barburo tá impossível. Barburo saiu do armário. Então é o seguinte. Então o Superman levantou a tese do quê? Do... Não, não. Dos trans. Do transonesto. Do transonesto. É uma brincadeira só. Eu sou da época da Transbrasil, vale? O Superman tá há oito dias tentando perguntar. Gente, eu sou da época. Sabe do que eu sou da época? Travesti do Silvio Santos, Simone Cantor e Nemato Grosso. Era transformista. Eu sou dessa fase. Era transformista. LGBT, TGI, A+. Eu não consigo entender. Eu respeito. Entendo absolutamente tudo. Mas você sabe o que é. Mas eu sou da época... Eu sou dessa época de travesti do Silvio Santos, Simone Cantor e Nemato Grosso. Ponto. Era isso. O terceiro sexo, alguma coisa do gênero, enfim. Aí ok. Sabe? Mas até aí, não que eu estou dizendo que seja errado. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, ainda pra mim, isso não passa de um movimento. Não é uma história que ainda é conceituada, é batido martelo. Ou você fala que realmente é. Não, porque cada dia é um negócio. É todes, é cacildes, é conosques, vamos juntos. Sabe? Você fala, onde eu vou parar com isso? Tá certo. Meu pai se ferra a vida inteira pra me pagar bons colégios. Aí quando eu chego aos 48 anos de idade, eu sou obrigado a falar todes. Não. Tá bem, hein? 48. Tá bem, tá. Não aguenta. Não, o que acontece é o seguinte. É que também a gente tá velho. Isso é uma verdade. Eu, por exemplo. Desviado pra mim. Exemplo, exemplo. Fred Mercury. Porra, bicho. Você viu aquele cara? Não era porque é que nem, porra, esse cara aqui, ó. Esse cara, ele é bom pra cacete no que ele faz. Então é um cara que eu admiro. Eu admiro pelo trampo. Não é porque o cara é gay, não é? Exatamente. É pela sexualidade, é pela opção sexual. Ele vai ser aquele Ed Mercury. Porra, você vê aquele Fred Mercury. Elton John. Você fala, pô, Elton John. Porra, subindo em cima do piano. É isso que eu defendo aqui. É a desrotulação. Então, hoje em dia, você só vê pessoas chorando, sabe? E é a geração inteira. Sim. Não é dizer que é gay, não. Todo mundo é meio perdidinho. Sim, vitimista. É isso. É tudo perdidinho. Ai, eu tenho medo. Ai, Daniel. É uma geração de louço. É, tem medo. Você não pode mais com isso. Cadê meu pudo? É triste você ver isso. A molecada com medo de tu. Não sei se é a pandemia. Não sei se é esse terror que fico colocando aí. Rede social. E só as narrativas que o mundo vai acabar. Eu quero emendar nessa. É uma turma cagona. É. E não é só de gay. Cagona. Chora quando acabou o início. Geral. Geral.